Música Nematóides são pequenos vermes, geralmente são microscópicos, que vivem no solo e no caso específico dos ataques às culturas, a gente chama de fitonematóides. Cada cultura tem seus nematóides específicos, mas tem alguns grupos de nematóides que eles conseguem atacar mais de uma cultura. Por exemplo, no Brasil hoje é muito comum a sucessão soja-milho. O agricultor semeia soja no verão e depois na safrinha ele entra com milho. E tem nematóides que eles são comuns à soja e ao milho, como por exemplo as espécies de nematóides de galha e o nematóide das lesões radiculares, que é conhecido aí como pratilencos. No caso da soja, o mais comum é o pratilencos paraquilos. Nós temos que lembrar sempre que no caso de culturas anuais, o controle de nematóides tem que ser feito preventivamente. Ou seja, o agricultor precisa detectar o problema em uma determinada safra, identificar os diferentes tipos de nematóides que eles têm na sua propriedade ou nos seus diferentes talhões da lavoura. E então na safra seguinte, de acordo com essas análises, é que ele vai decidir se ele pode plantar soja. E em se plantar soja, plantando soja, qual que seria a cultivar mais adequada para aquela situação dele. Então existem relatos de perdas pontuais, que em determinados anos, em determinadas situações, podem até atingir 30%, 100%. Mas em média, a gente poderia dizer que os nematóides devem estar contribuindo para a redução na produção brasileira de soja e de em torno de 5% a 10%. Oferecimento Basfi, The Chemical Company New Holland, em todos os campos, cultivando novos tempos Mitsubishi L200 Triton é 4x4, 4x4 é resistência Apoio Iara, líder mundial em nutrição de plantas Apoio Iara, líder mundial em nutrição de plantas